É o que eu falei, eu tô muito feliz por segunda final consecutiva, infelizmente o ano passado acabamos que no Sub-20 não conseguimos o título. Então eu acho que ficou um gosto amargo pra todo mundo, pra todos que fizeram parte daquela equipe. Então agora estamos tendo a oportunidade novamente de chegar numa final, de estar disputando um título e pelo profissional. Tô muito feliz também porque é meu primeiro campeonato como titular no profissional. Então tô muito feliz e espero conseguir esse título domingo aqui pra toda essa torcida botafoguense, pro Botafogo, que vai ser bom pra carreira de todos os atletas que estão aí. Tirando o Igor e o Augusto, são todos meninos, né? Então acho que vai ser importante pra carreira de todo mundo aí, fora que dá uma vaga na Copa do Brasil, né? Então tô muito feliz e vamos fazer de tudo pra conquistar esse título domingo. Ô João, de fato o Botafogo terá o desfalque do Baratela, o Santo André também tem o desfalque, mas o Santo André ganhou a oportunidade de escalar o Milho Fernandes, o jogamento dele foi adiado. E eu queria que você falasse um pouco desse jogador, se o Milho Fernandes realmente fortalece a equipe do Santo André, se você tem alguma preocupação em relação a isso, já que ele foi um dos principais responsáveis pela classificação do Santo André em Piracicaba. Isso, isso. Nossa equipe toda ficou muito triste pela saída do Baratela da equipe, mas eu acho que quem entrar pra substituí-lo vai entrar bem e fazer da melhor maneira a sua parte dentro de campo. A gente, pelo que eu vi poucos jogos do Santo André, e vi que esse é um jogador perigoso, esse Miller, é um jogador importantíssimo na equipe deles, então eu acho que a gente tem que estudar bastante a equipe deles, ver o ponto forte deles pra tentar anulá-lo. Então, é um jogador que pode fazer a diferença sim, então vamos trabalhar bastante essa semana pra chegar na partida de domingo, a gente fazer, impor o nosso ritmo da melhor maneira em cima desses atletas, pra gente conseguir o resultado positivo. João Lucas, você tá muito feliz, não só pela boa campanha do Botafogo, mas também porque você é de Orlândia, nascido em Orlândia. E tava até feliz agora no treino por causa da vitória ontem do Orlândia contra o Corinthians, aliás, que vitória, né? No último segundo, eu tava assistindo ao jogo no Sport TV, também foi algo assim que, muito emocionante. Então, eu queria que você falasse, assim, você que nasceu em Orlândia, dessa classificação do time, você que tava hoje bastante feliz no treino, e o que o Botafogo pode tirar de proveito dessa situação, mostrar que o jogo realmente só acaba quando acaba, né, cara? Pra uma final de campeonato, principalmente. Sim, fico feliz porque, por ser minha cidade natal, por eu ter amigos que estão na equipe da Intelli também, então, fico bastante feliz pela equipe ter a chance de conquistar o terceiro título seguido da liga. Eu tava feliz também por causa que eu tava até brincando com o Rafael, o preparador físico, que eu fiz uma aposta com ele ontem. Ele apostou que o Corinthians ia ganhar, e a gente acabou apostando o almoço. Aí, na hora, faltando uns 10 segundos pra acabar a partida, ele me mandou mensagem falando que, perguntava se eu sabia rezar, pra me rezar bastante. Aí, na hora que ele chegou no campo ali, que ele subiu pro campo, eu comecei a brincar com ele, porque ganhei o almoço, faltando um segundo pra acabar, né? Então, mas é o que você falou, acho que... Só quando o juiz apita, né, que acaba a partida. Acho que mostrou... A Intelli foi superior, mas mostrou a superação, tava com resultado negativo, e foi lá e buscou a classificação. Eu acho que isso de lição pra gente, então, é o que eles mostraram ontem. Eu acho que a gente tem que lutar até o final, até porque não tem essa coisa da vantagem, né? Então, vamos nos dedicar bastante, que eu acho que com o apoio da torcida, que vai estar mostrando comparecer em grande número, vamos nos dedicar ao máximo, lutar a cada bola dividida, pra gente conquistar esse título. Você falou da torcida, né? É importante demais que ela compareça, né? Sim, é importantíssimo. Quando compareceu na semifinal com o Independiente, foi em São Caetano nos apoiar, é importantíssimo o apoio da torcida pra nossa equipe, é uma motivação a mais pra gente jogar. Então, eu acho que se a gente se dedicar ao máximo, a torcida nos apoiando, eu acho que não tem como a gente conseguir outra coisa a não ser o título pra essa torcida e pra gente mesmo. Ô João, resultado de empate, qualquer empate leva a decisão aos pênaltis. E aí é uma semana especial pra você trabalhar em cobranças de pênaltis, pra você se aprimorar, que você pode ser decisivo de fato no jogo em caso que o Botafogo leve a decisão para os pênaltis. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu converso bastante com o professor Kiko também. Ele vem fazendo uns trabalhos virados pra penalidades. E tirando que a gente já treinando no final do treino, a gente começa a treinar penalidades. Eu treino bastante defender a cobrança de pênaltis, tô treinando bastante também a batida. Eu acho que a nossa equipe se preparou bastante pra essa final. Então, se for pros pênaltis, vamos fazer o de tudo, tá todo mundo treinando, todo mundo focado pra fazer o seu melhor. Mas é o que eu sempre falei, eu prefiro que a gente decida a partida no tempo normal pra que seja menos doloroso. Menos doloroso. Você tem estudado os adversários? Então, eu vi contra o último jogo, contra o 15, que saiu o pênalti, vi alguma coisa, mas não tem como eu procurar bastante os pênaltis. Mas o Gustavo de Abor já tá pesquisando também. Ele deve fazer algum vídeo, montar pra gente estudar os batedores deles. João Lucas, além de você chegar na sua primeira decisão e como profissional, você também é um dos responsáveis diretos por essa chegada do Botafogo na final. Fez grandes defesas ao longo do campeonato, principalmente em jogos difíceis que o Botafogo contou com a sua colaboração. Eu queria também que você falasse desse seu momento debaixo das traves ali. Você foi até arrojado durante muitos jogos, mesmo pendurado com dois cartões amarelos se arriscando, e foi premiado em chegar nessa decisão, mesmo pendurado durante todo o campeonato. Isso, é... Eu acho que não tem esse fator... Eu sou um dos grandes responsáveis. Eu acho que responsável é toda a equipe, né? Todo mundo que se dedicou ali dentro de campo. Mas fico feliz, sim, por estar sendo lembrado, por estar fazendo boas atuações e estar chegando a uma final. Então... Eu acho que tem que continuar mantendo esse alto nível, toda a nossa equipe jogando em alto nível, pra gente conquistar esse título. E eu, principalmente, você falou esse fator dos cartões, esse primeiro jogo ainda eu fiquei... Estava meio ansioso por causa da partida do ano passado, por eu estar pendurado, por eu já ter tido uma expulsão numa final. Então, mas agora eu acho que é o último jogo. Se for preciso tomar amarelo, fazer alguma falta, eu acho que não é o momento de se poupar, né? Então, vamos fazer o máximo pra conseguir a vitória domingo. João Lucas, o último jogo, então, você se livrou dessa punição? Deu pra treinar até mais leve durante a semana? Sim, sim, treinei até mais aliviado por não ter tomado esse cartão, né? Porque eu até comentei com o Guilherme Alemão que se eu tomo esse amarelo também ia ser bastante complicado. Mas é o que eu disse, agora o último jogo da final não tem que se poupar, não. Tem que se doar ao máximo. Amém.